Salve turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Agora a gente vai deixar o Joãozinho dirigir a F1097-198. Lembrando que essa F1000 tá à venda, então, é... Se você tem algum interesse em comprar essa caminhonete, tá? Completinha, ar-condicionado funcionando, tudo funcionando. Cara, a caminhonete tá um espetáculo pra dirigir. Deixa eu só fechar. Descensa, João. Aí. Então vamos deixar ele dirigir, porque... Toda vez que ele vem aqui, o olho dele chega e brilha. Pra dirigir, às vezes a gente não deixa, porque é um carro nos outros. Mas aqui na F1000 é mais tranquilo. E hoje tá o horário de boa pra deixar. Bora, Copi. Bora. Tocada Pedribino. Tá lentidão. Vai de boa. É o... Tá, tá, tá... Você... Você tem certeza que você não tá de terceira aí? Que a segunda dela é lá... Aí, ó. Aí, ó. Mas aí, o cão do volto. O que foi, bebê? Cara, ela tá muito firminha. Tá firminha, tá gostosa de andar. Pode ir dar uma volta ali e voltar pra V8. Tá. Tá? Tá. 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 Olha a mulherada Você viu que o diferencial dela também não dá um trampo Não tá fofo, não tá nada, tá bom Muito firminho A turbina dela tá enchendo alguns pontos se for por esse marcador Pois é A turbina é pequena Meio pé Eu tenho medo é dessa saída Olha lá Eu nem vi que tinha um somzinho aqui É, eu não sei mexer no ar-condicionado de caminhonete velha não Acostumado com a toa, né? O proprietário de toa é foda Tem que ter renegade aqui Eu não tenho Ah, só bunda Minha mãe Só bunda Minha mãe Eu não tenho Que te deu Eu tenho um burro Não Inclusive Já faz a propaganda Saindo de segundinha aqui, ó Só no planinho Cuidado, esses caminhonetes não é muito bom de freio não Tá freando aí? Ou seja Não, eu não Tô de boa Tô suave Pega a esquerda aí que lá nós vamos virar Você sabe o caminho, né? Pegar aqui em cima Lá, é lá É Lá, né? Essa subidona aqui que ela grita gostosa Aham Escandalosa Todo mundo olha Pra achar ruim É, mas olha Tá alto pra caramba Cara, o caminhonete dela tá muito Tá fofo Tá demais Carregando boi Pneu cheio, velho Pneu cheio Ah, tá bom Passa devagar E não cai a roda Tá Só o chassi que trinca Só o chassi que trinca Só reforçar Você vai andar de boinha também Ela fica suave De boa Ó, pisinha Ó, paridão Achei que você ia Chegar a botina Esqueci Acho que enchi Tô curtindo Tô curtindo Pois curta É seu momento Meu amigo Ai, pode dar uma covelada aqui Quase que quebra o vidro Aí pronto É sem caro já Não trava essa peste não Ah, tá sem a travinha É Jesus, Maria e José Aô Devagar aí Vai devagar Vai devagar Vai devagar Já pega pra direita Aqui já Eu dou seto aqui Eu dou seto Esse é esse Cadê meu bebê? Não tá ali Pegar ela ali Buscar a paixão É, vamos buscar a nossa amada Lembrando turma Que Pra você que tá assistindo esse vídeo Link do sorteio Da nova caminhonete do canal Já está disponível Então Só comprar Cinquentão Pode mudar a sua vida Já pensou Se você comprar aí Um trem Um número Por cinquenta reais Cem Que seja Dois Três E você Conseguir ganhar Uma silveirada Na porta de sua casa Por cinquenta Pila E aí Muda a sua vida Ou não A minha muda Minha mulher não pode nem reclamar Eu não pode nem reclamar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Olha as traias da Strike Tem vídeo desses trem No canal Viu Olha lá Olha Olha O do céu Entrou aqui Ali Para Em Vica Cara Vai ficar muito massa Puta que pariu Coloca no meio Entra aí É Agora Você vai ter Espera Espera aí Estaciona aqui Que ele coloca Melhor ainda Melhor que a encomenda Gurizada Nós vamos fazer um vídeo Agora dessas três aqui Essa eu já fiz um vídeo Para você Que Não viu ainda Tem vídeo dessa Essa aqui O vídeo vai ser postado Essa aqui Que é uma 97, 98 4x4 Também vai ser postado E olha só Os caras estão Traque estão com bala na agulha Tudo disponível para venda Gurizada Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Aí essa aqui Coloca um pouquinho Mais para frente Olha só Essa imagem Gurizada Cara É só Campo Grande Mato Grosso do Sul Cara Isso aqui é Espetáculo 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 E é isso Agora nós vamos fazer um vídeozão top Para vocês Aquele abraço